Clarinha Clarinha Ô mulher curiosa Ai, meu Deus do viado na minha costa Ai, ô Clara, Clara O que é que tu tá olhando aí, mulher? Tu já tem o teu cocô, velho Clara, Clara Faz, Clarinha Eita Eita Clarinha Faz, né? Ei Cansou, foi, titia Não, vendo a sua mãozona Ei Na cara da prima Sai Ai, ai Clara Ei, Clarinha Vai, mulher Sobra, pra outra coisa Eita